E aí galera, eu tô trazendo aqui mais um vídeo de TF2 na costura de um carrinho no carrinho, e eu perdi meu médico, eu pensei que ele ia soltar um fucking uber. Você pensou. Apenas pensou. Pensei. Você não pode pensar, você já tem que mentalizar, fazer isso ser real. É. Eu tô enquanto isso tô aqui no carrinho. Eu tenho a leve impressão que esse cara vai quebrar minha TP aqui. Sai fora, galera. É, espera capturar o primeiro ponto. Tô minha LH antes. Vem médico, vem. Vem no ponto. Vem não. Errei o crítico. Eu vi. É, se eu soubesse como soltaria o crítico, ela seria. É, eu... Já aconteceu... Ai, que turista. Quase eu morri. Aqui, velho. Chega ganha de Spy pra essa pau lá. Carai, cataram minha metal Spy pra dar puta. É muito oportuno esse negócio de... De dropar metal agora dos corpos... Dropping o médico. Boa. Chega, eu sapo centro. O CP já tá level 3, velho, eu vou tacar a menina em center aqui, junto com outro enche. Chico, era de spy! Spy de demo, spy de demo, spy de demo. Chico. Oi. Não finge que eu não me escutei, era de spy. Ô, viado, não morreu? Enfim esse médico no rabo também. Ô, carrinho, carrinho, carrinho. E dois spai no time, nenhum deles consegue destruir a center? Não. Não, 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 não. Nossa, spy, sai fora. É main spy. NÃO! Eu ia destruir, velho. Eu vou matar o engenheiro. A gente precisa de um red, velho. E o sinal é só o contrário, enfim, porque eu não sei o jogo. Vou ter que ir pra de demo. Nossa, critô. Cuidado com o médico. Peraí de demo, mano. É. Nossa, dá uma dó quando a gente chega nos críticos, velho. Deixa eu tentar matar o médico aqui. O pai ali, velho. Ah, foi. Espero que alguém me curasse, velho. O médico aqui, velho. O médico aqui, pelo amor. Eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu morrer. Cara, como é que a gente não levou o carrinho ainda? Eu vou ter que sair de end, velho. Não entrar de medo. Mata, 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 mata. Puta, só mata ele, velho. Cadê você aí? Tô na cena. Tem um pyran lá em cima. Tô na cena. Tem um pyran lá em cima. Nasci. Poxa, não tá corando o cara. Spy aqui, spy de demo. Spy de demo, spy de demo, spy de demo. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Tá aí, tá aí, tá aí. Tá aí, ó. Na frente do spy, morri. Nossa, eu vi um soldier voando. Era eu. Loh. Death troll. Ah, o cara tá vindo com o médico ali. Ó, para trás. Para trás, pá 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 pá. Eu sei, eu tô velho. Você morreu, né? Vigou de load em load. Morri não. Cura. 30 segundos e a gente nem levou o carrinho. Não, perdemos o pilot. Coisa vergonhosa. Tem uma sentra na esquerda aí. Cura, tem uma sentra. O time não ta nem jogando direito, velho. Não, não ta. Com... O que o cara ta fazendo? Sempre ali. Vai sair daqui na lado. Ah, nunca viu. Ah, matei. Vamos defender agora. Defender a Jeju. O mais feliz. Defender. Jesus Christ, mano. Eu dei kill antes de morrer, pfff. Vamo defender agora. Entender, agora eu tô pensando em jogar de minicentro. Chico, o Chico tá com esses nick... Oi? Tá de minicentro? Não. Microfone Helltec. Só não pega o meu metal não, velho. Eu vou entrar de minicentro. Helltec não é microfone, é um driver, velho. Hehehe. Eu sei, velho. Tá escrito ali, empurrar meu... É que tá escrito ali, microfone Helltec. Se eu usar Helltec, eu não uso não. Eu uso do meu fone. Desculpa, pequeno rico. Deixa eu murchar aqui. Meu... Ai, tá porra. Meu... Vai ficar sem Spencer já. Fala bom. O servidor tá lagando, velho. Tá, tá dando umas travadinhas. Eu sou eu. Eu tô batendo nas coisas e não tá nem fazendo barulho, velho. Que bizarrinho isso. É com você, então. Ó, meu ping tá 80, 80, 80, 80. Um, dois... Ah, eu quero o médico. Batei o médico, tá bom. Ó, Spy. Quer que entra de gente pra te ajudar, pá? Tem que entrar de gente pra te ajudar. Morreu. Vamos lá, brincar um pouco. Olha o carrinho, olha o carrinho, olha o carrinho. Vou montar o tp. Ixi, morreu o tp tá aqui, velho. Spy na base. O cara quebrou meu tp, velho. Como assim quebrou teu tp, velho. Ele foi lá na base. Olha o sniper, morri. Spy na base. É, eu dropei minha dispense. É, não vou jogar muito gente, não. Tô largado, que estranho. Tá sempre aqui, gente. Tá sempre aqui. Heavy, heavy, heavy. Ó, Spy. Se não é bom. Proteja o carrinho que nós ganha mais, velho. Então. Esquece a base aqui. Ah, não deu fazer nada. Spy, velho. Ele não morreu, velho. Não. Só por side soldier, mas vai perder, velho. Vai ajudar o Pan. Tem que segurar o segundo ponto aqui, velho. Tem gente que não. E aí? Logo, guns. Não vou ser de médico. Não pode ser. Tô tomada essa. Pô, Pan. Eu entro de coisa pra te ajudar, velho. É tipo isso aí, velho. É tipo isso aí. O time não tava segurando o prédio. Então, vamos ver. Valeu. O que o que aconteceu aqui? O médico teletransportou pro meu lado. Tem um lag. Tem um lag. Morre, ó. Você tá lagando também? Não. E aí? E aí? Vai spawnar ou não, vida? Vamos ver se eu pingar. Tá 38. É, agora baixou, né? É estranho. Estranho. Ui? Be careful, guys. Usar a voltinha marota aqui. Vou ficar olhando aqui dando a volta por cima. Essa porra spy, né? Começa a pular, velho. Ó, o sniper lá do outro lado. O sniper, pára ali. Ó, do outro lado do bielo, ó. Pera aí. Vamos subir ali na torre. Ó, para ouvindo, para ouvindo. Eu escutei o barulho de centro naquela hora, eu pensei que ela tava mais pra frente. Alguém entra no scout aí, sai caçando o negro nos cantos do mapa. Bom. Tem um sniper lá do outro lado do mapa que não dá pra tomar tele de rame, né? Ah, ele tá ali embaixo agora. Não sei se eu tô travando ou o spy, velho. Tem dois sniper, agora que eu vi, velho. Onde, gente? Cuidado pra onde você tá. Morreu o spy. Tem um sniper aqui em cima. Eu acho. Não. Ah, ele saiu. Eles estão do outro lado. Passou o spy aí, gente. Ah, eles fizeram um TP, velho. Tem, tá aqui no cantinho. Cadê? 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 Tá aqui no cantinho. Ah, quebrei. Tá com o seu controlador. Morre, médico. Morre, médico. Morre, médico. Morreu. Cuidado, vai não. Avança não. Recorre, recorre, recorre. Não dá mais. Fui, hola. Fui, hola. Ah, tomei o HS. Vamos, Ganso. Isso. Cuidado, corre. Troca a center. Tenta destruir, já foi. Atrás, pã, pã. Atrás, atrás, atrás. Dei um spy. Não, não era você ali. Eu tava indo atrás do TP ali. Só quebrei a dispenser. Ele tá bem do lado ali, velho. Facinho de quebrar. Tá. Acho que você do soldier quebra se for lá. Dá um rocket jump e você quebra lá. Do lado da portinha deles. Ele tá controlador. Ele tá controlador. Dá overhill aqui, Ganso. Eu vou lá. Ele ativa o controlator. Coverageers não consegui destruir nada. Ah, não, velho. Levei bonk. Sério? Morreu? É, eu morri pra center. O cara fica puxando o controlator. Foda. Mais um tiro, eu destruo. Mais um tiro, eu destruo. Destruí. Quebrou o TP? Não, só a center. Porque eu morri. Mas o TP... Ou ia lá rápido, Pan. Se fosse você pula lá, velho. Minha net tá caindo. É, redondeza. Pula lá, Pan. Vai que você consegue, moleque. Entrei de engenho. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Isso aqui, velho. Ah, o engenheiro tá batendo. Vamo lá. Vamo lá. Nossa, soldier. Você é muito ruim. Ai, eu vou morrer. Ai, ai. Como essa carta não tá mudando? Nossa. Veja no Globo Repórter. Quase matei o cara. O TP tá em pé, velho. Foi. Down. Onde é o Chico? Chico? Oi. Ah. Eu tô aqui. Eu tô concentrado, ó. Tô trehalhando. De médico. Olha, tem dois metal aqui. Nossa. Deixa eu pegar a munição. Minha BRS. Hã? Coloca uma senha. Eu não sei que é uma BRS. É BRS. É BRS. É BRS. É Sniper aqui. Nossa. Ele foi lá e matou outro Sniper ainda. É. Eu preciso de munição. Escalteiro. Morreu, trouxa. Escalteiro Overheal. Escalteiro Overheal. Agora eu já posso sair. Escalteiro Overheal. Meu Deus do céu. Tô sangrando pelos ouvidos. Tão louco que eu tava. Eu já sei o tempo que eu tô com o negócio do Overheal. Eu te alcanço daqui de cima do telhado, ó. É, eu vou colocar minha despinter aqui em upar ela rapidinho. É, eu vou colocar minha despinter aqui em upar ela rapidinho. Tem um Spy... Ah, pára. Cuidado. Matei. Lol. Ele ganhou o seu recorde. Essa arma de engine é útil demais, velho. Vou sair daqui. Licença, gente. Obrigado. Eu vou trocar minha sentry de posição ali, velho. Troca não. Não precisa trocar minha despinter. Eu vou levar ela ali pelo lado pra caverninha, sei lá como tinha naquela porra. Vamos camperar. Nossa. Matei um pelo menos. Nem sei quem eu matei, né? Tá, eu vou levar a sentry. Pronto, peguei. Coloquei aqui. Atrás da parinha de aqui, ó. O nego que vinha atrás do carrinho não vai conseguir levar. Olha lá. Agora eu vou puxar minha despinter. Cadê minha despinter? Sai da frente da minha despinter, hein? Aí, tá indo pela escada, estou certo. Aí, eu peguei. Que delícia, cara. 100% agree. Também. Coitado do pai, ele tá tentando refletir. Olha aí, que dó. Tadinho, você morreu, Chico? Foi mal. Obrigado. Nossa senhora. Opa, tudo mundo demo. Beleza? Peraí de revelo. Boa, Chico. Valeu. Tadinho. 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 Ei. Tadinho? É legal, tá? Tadinho? Tadinho. Tadinho. Vai, vagyis? Tadinho. Da pra você me curar? Pronto, aí. Só empurrar agora. Empurra o tempo que eu já tu ia espadando agora. Vai, Chico. Vai, Chico. A gente não errei com essa merda aqui por enquanto. Ah, é pra me curar. So far, so good, mates. Eu dropei Uber pra um end, cara. Que tristeza. Eu morri pro end também. Não, mano. Ele brotou nas minhas costas. Tipo, enfiou a chave em laser no meu reto e virou. É, foi isso aí mesmo. Deu critical. Nossa, o cara tomou a gas. Nossa, aquele sniper. Tem uma sentra ali, né? Vi uma... 4 Rockets ali. O cara tá narrando o jogo, cara. Estou percebendo. Ele falou aí, errei Backstab. Ainda bem que eu muto pro pessoal dos vídeos não ficar vendo. Coisa engraçada essa conversa. Às vezes, né? Nossa, tomei o Reflect. Pelo amor de Deus. Para de spamar Rockets aí. Para de spamar mesmo. O cara tava indo com Uber. Não, não. É, deu o Uber bom não. Não. Ah, se eu tivesse matado, ia ficar feio por causa. Cuidado. Vamos devagar aqui, com calma. Vai na parede. Não, você não vai dar Splash, não. Ó, Spy. Eu acho que não tem centro, gente. Eu acho. Eu vou direto lá. Você tá com o Bergan? Nossa. Tô. Puta, tô querendo as críticas. Me espera, me espera. Não solta o Uber não. Deixa eu chegar junto. Tá bom. Pode ir, pode ir, pode ir. Vai, 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 vai. Não, não. Pode esperar aqui. Não, já tô. Já tô. Já tô. Já tô. Vai de Spade. Direto pra base deles. Só pra gente pair, ó. Passa o BG aí. Cadê você, velho? O Yadon tá na direita aí. Eu tô na casinha. Estamos críticos. Oh, yeah. Cadê você? Não tem centro. Tô no carrinho. Ó o Kriisnip, ele bobe ela lá. Vamo pular. Vai, vai, vai. Pode ir. Tem ninguém, velho. Mata o Sniper lá do outro lado do mapa, velho. Continua, continua, continua. Essa é a parte que eu busco todo mundo. Vamo cair lá de cima, cuidado. Vai que eu dou um suporte aqui. Caralho, maluco, desapareceu, velho. O cara entrou de demo. Cuidado, Guns. Ó o carrinho, ó o carrinho. Pô o carrinho. Só continuar nele que ganha. Vá, vá. Vá. A sua ironia é falha, Yadon. Morre. Ah, morre com placa crítica. Não. Ah, morri. Não. Placa crítica, não. Ó, vi. Nossa. Esse Tic travou no carrinho. Eu estourei ela, eu morri. Era pra mim ter ganhado o jogo. Tem dinheiro, né? Só carregar um Uber. Ou não, nem precisa. Nem precisa. Um spike, seja, encosta no carrinho e ganha. Eu vou ganhar essa porra. Talvez eu ia ganhar essa porra. Não. 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 Tu pensou no carrinho. Tu pensou no carrinho. Tu pensou no carrinho. Bom, então, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mas quem falou alguma coisa? Hum. Não deixe a Zora morrer. Lol. É isso aí. Valeu e... Valeu e... Valeu e... Valeu e... Falou. Não esquece de curtir nossa página no Facebook. O link tá na descrição. É, eu vou virar a CDC e o barato vai ficar louco. É isso aí, então. Valeu e... Falou. Falou.